Salve galera, sejam todos bem-vindos, sou o Gui Shooter, galera, vou mostrar para vocês um bug inédito que eu descobri que faz com que os pontos de XP aumentem automaticamente dentro de uma área segura específica, sem precisarmos fazer absolutamente nada, vou até essa área segura aqui, galera, antes de explicar a vocês sobre esse bug e mostrá-lo também, eu vou explicar o que vocês precisam saber sobre os pontos de XP que são obtidos no período noturno, é por isso que eu comecei esse vídeo à noite, para que vocês possam entender melhor e dessa forma vocês irão elaborar a melhor estratégia para vocês usarem da melhor forma possível esse bug, aqui no saco de dormir galera, por padrão, vejam, e já tem essa quantidade de pontos de XP que aparece na tela, que são 2.884 pontos e eles ficam parados galera, isso porque galera, essa quantidade de pontos de XP se referem por eu ter ficado fora da área segura e até ter chegado aqui, gerou essa quantidade de pontos de XP que só ganhamos pontos de XP se estivermos fora de qualquer área segura, ou seja, na parte aberta do mapa, seja explorando, matando zumbis ou até mesmo fugindo de perseguições, que inclusive galera, quanto maior for o nível da perseguição e quanto maior for também a duração da perseguição, mais pontos de XP vocês irão ganhar, e por hoje está jogando na dificuldade de um pesadelo galera, essa maior dificuldade, nós ganhamos ou obtemos tanto faz, mais pontos de XP, na dificuldade normal por exemplo, nós ganhamos ou obtemos menos pontos de XP, mesmo nós sendo perseguidos, e também galera, existe uma diferença bem grande da dificuldade normal para o pesadelo, em relação a duração da noite, no normal, a noite dura no máximo 8 minutos, no tempo real, já no pesadelo dura mais ou menos entre 16 a 18 minutos, mais ou menos 10 minutos a mais, então por isso que nós ganhamos bem mais pontos de XP ao sobrevivermos a noite no pesadelo, vejam de novo galera, estou aqui ainda na área segura, não saí dela, e os pontos de XP continuam os mesmos, vou sair, e o tempo que eu ficar aqui fora da área segura galera, que é no horário do jogo, que já são meia noite e 20, como vocês podem ver, vocês viram, quanto mais tempo eu ficar aqui fora da área segura, aqui os pontos de XP irão aumentando automaticamente, e é como voltar para a área segura, vejam que aumentou um pouco mais, agora são 4.266, quanto mais tempo galera, nós ficarmos fora da área segura, mais pontos de XP iremos obter, se ficarmos muito tempo na área segura, não iremos obter pontos de XP, então é muito importante galera, vocês não entrarem em qualquer área segura, enquanto vocês estiverem jogando a noite, porque vocês não irão ganhar pontos de XP, e esses pontos de XP galera, aparecem aqui na tela, no saco de dormir, porque, se eu for dormir agora, quase que eu não vou fazer, eu irei ganhar essa mixaria de pontos de XP, justamente, por eu estar dormindo nesse momento, nesse horário, agora, já já, vai marcar lá uma da madruga, agora sim, uma hora da madruga, então eu irei receber apenas esses pontos de XP, sair da área segura, então galera, se vocês estiverem fazendo qualquer ação, no mapa, fora de área segura, seja luteando, seja matando zumbis, ou fugindo de perseguições, mais pontos de XP vocês irão receber, vou entrar nessa outra área segura aqui, para vocês verem, que o padrão do jogo, é o mesmo em todas as áreas seguras, que são os sacos de dormir aqui, aumentou um pouco mais os pontos de XP, por eu ter saído daquela área segura, e vindo até essa, eu tinha descobrido, galera, sozinho, esse bug, pelo fato, que eu iria gravar, essa missão secundária aqui, galera, inflado, das missões secundárias, eu até selecionei ela, queria gravá-la, que estou fazendo no canal, as missões secundárias, e essa missão secundária específica, galera, é a que faz acontecer esse bug, se vocês finalizarem essa missão secundária, vocês não conseguirão mais fazer esse bug funcionar, aqui galera, é justamente nessa área segura, dessa missão secundária, inflado, que acontece esse bug, que eu vou mostrar para vocês, então se vocês completarem, galera, finalizarem essa missão secundária, vocês não conseguirão mais fazer esse bug, agora galera, vou mostrar para vocês aqui, esse saco de dormir, e vocês irão ver, que os pontos de XP, eles não ficam parados, que nem nos outros dois sacos de dormir, nas duas outras áreas seguras que eu mostrei para vocês, anteriores, ele vai ficar aumentando, galera, em tempo real, na nossa frente, vejam, Esse é o bug, galera, passou de 12 mil pontos de XP, essa é a quantidade de pontos de XP, que eu irei receber, estando em qualquer área segura, e nesse horário que eu estou no jogo, porém galera, eu só irei receber esses pontos de XP, se eu estiver fora da área segura, e não dentro dela, como estou dentro dessa aqui, e nessa área segura específica, vocês estão vendo que vai aumentando direto, ou seja, vocês poderão ficar aqui nessa área segura, e deixando aqui, aumentar os pontos de XP, até amanhecer, e aí vocês terão subido de nível, ou de níveis, dependendo da quantidade de pontos de XP que vocês irão receber, passou de 15 mil pontos, agora galera, vou lá fora, para mostrar para vocês, que também acontece uma outra coisa nessa área segura, eu vou provocar aqui uma perseguição, bater nos zumbis, que não tem nenhum volatil aqui perto, que eles vão se transformar em notívamos, tem um volatil aqui, tem um chifrudo, vai me ver, estou em perseguição, galera, como vocês podem ver, vou voltar para a área segura, olha lá, continuo sendo perseguido, galera, isso significa, que essa área segura não é 100%, área segura, agora estou sendo procurado, olha lá o volatil, entrou na área segura, vai morrer, chifrudo, vai morrer chifrudo, conseguiu fugir, ai morreu lá fora, então galera, vocês viram, que quando eu estava, com o minimapa vermelho, sendo perseguido, eu entrei aqui, e continuei sendo perseguido, e também, quando o minimapa estava branco, eu estava sendo procurado, e continuei, aqui dentro da sala segura, sendo procurado, e das demais áreas seguras, isso não acontece, quando somos perseguidos, ou somos procurados, qualquer área segura que entramos, é interrompido, esse processo, na mesma hora, assim que entramos, em qualquer área segura, e só não acontece, nessa área segura, que é onde está, rolando esse bug, como vocês podem ver, já passaram, dos 22 mil pontos, de XP, vou ver a hora para vocês, vai dar ainda, 4 da madruga, galera, se vocês ficarem parados aqui, olhando, os pontos de XP, aumentando, mas chega o momento, que eles vão parar, na verdade, não vão parar, eles vão pausar, olha lá, pausou galera, é o que eu queria mostrar, para vocês, se eu mover, a visão, em qualquer um, dos sentidos, os pontos de XP, continuam, pausados, agora galera, se eu mover, o personagem, para qualquer um, dos 4 sentidos, para frente, para trás, ou para ambos, os lados, ele voltará, a aumentar, vou mover, apenas, um pouco para frente, e vejam, que vai voltar, a aumentar, olha lá, isso também, galera, acontece, se, acessarmos, em qualquer, qualquer uma, dessas abas, inventário, projetos, habilidades, mapa, ou missões, olha lá, vejam, pausou de novo, e é só mover, o personagem, que volta, a aumentar, automaticamente, isso significa, galera, que não adianta, vocês deixarem, o personagem aqui, parado, e saírem, de perto do jogo, ou do PC, o notebook, dependendo da máquina, que vocês estiverem jogando, porque vai chegar o momento, que os pontos de space, irão, pausar, tem que ficar, movendo, o personagem, da forma, que eu estou, movendo aqui, bem devagarinho, para ele não pausar, e aí, vocês irão ganhar, bastante pontos de space, ainda, nessa área segura, estando nela, eu descobri, galera, esses pontos de space, dessa forma aqui, desse bug aqui, aumentando automaticamente, os pontos de space, por eu ter, iniciado, galera, como eu falei antes, a minha partida, e eu comecei, a noite, e quando eu cheguei aqui, para fazer, essa missão secundária, eu deparei, com esse bug, foi algo assim, inusitável, de forma bem, espontânea, descobri isso, sem querer, e aí, vocês poderão, galera, usar isso, a favor de vocês, para vocês, ganharem, pontos de space, sem vocês, saírem, dessa área segura, lembrando, galera, que é, é somente, nessa área segura, e justamente, nesse saco de dormir, vou mostrar no mapa, a locação, onde ela fica, fica bem aqui, não precisa nem usar, o waypoint, porque já tem, o círculo, laranja, que é, essa missão, secundária, inflado, ah, pausou, é só andar um pouquinho, que eu vou voltar, aumentar, e também, galera, vocês precisam, ficar cientes, que isso, vai acontecer, enquanto vocês, não finalizarem, essa missão, secundária, inflado, porque, quando finalizamos, essa missão, secundária, inflado, aqui, deixa de ser, uma área segura, e esse saco de dormir, deixa de existir, beleza, então, fiquem atentos, a isso, ah, já vai amanhecer, são cinco e, e meia da manhã, ou da madruga, tanto faz, talvez, irei subir, para o próximo, nível, de lenda, que é o 25, ou talvez, não, talvez, eu precisarei, é, permanecer, mais um pouco, na próxima noite, aqui, nessa área segura, poder subir, mais um nível, de lenda, quem tiver, com níveis, inferiores, ao meu, que eu estou, vai subir, vai ganhar, na melhor dizendo, mais pontos, e vai subir, mais níveis, né, porque eu já estou, com uma quantidade, bem grande, de pontos, e que são necessários, para poder subir, o próximo nível, de lenda, lenda, como vocês podem ver, eu preciso, para subir, para o próximo nível, de lenda, um milhão e meio, de pontos, de xp's, não, para, não, 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 galera, que eu estou, com um milhão, noventa e nove mil, novecentos e sete pontos, xp's, sobrevivi, galera, e subi, para o próximo nível, de lenda, agora, estou no nível, 25, sem, fazer, galera, absolutamente, nada, eu só, saí, de uma área segura, fui para outra, até chegar nessa aqui, como vocês viram, e também, entrei em perseguição, para mostrar, para vocês, que essa área segura, não é 100% segura, ela é uma área segura, pelo fato, que assim, que entrarmos nela, a arma, na tela, ela, é recolhida, automaticamente, como é feito, em qualquer área segura, do jogo, sendo que, nas demais áreas seguras, como mostrei para vocês, duas anteriores, esses pontos, de pês, aqui no saco, de dormir, que só aparecem, durante a noite, não durante o dia, por isso que tem essa frase aqui, não ficam, subindo, automaticamente, e somente nessa área segura, vocês viram, que subiu automaticamente, que agora, subi mais um nível de lenda, e fiquei com, 135 mil pontos, 847, a mais, eu ganhei galera, vocês viram, mais, de, 600 pontos, de xp, estava com, 1099, e alguma coisa, 1 milhão, melhor dizendo, 1 milhão, 99 mil, e pouco, então, passei, de 1 milhão, e meio, que aí, já seriam, praticamente, mais ou menos, aí, 401 mil pontos, de xp, e mais, 100 e pouco, deduz aí, mais ou menos, que ganhei, afastei, de 500 e poucos mil, pontos de xp, sem eu ter feito, absolutamente, nada galera, galera, então galera, esse aqui, esse foi o vídeo, que eu, expliquei, e mostrei para vocês, esse bug, que para mim, é inédito, que faz, aumentar, automaticamente, os pontos, de xp, e vocês, poderão, usar isso, a favor de vocês, para vocês, subirem, de níveis, beleza, espero, que vocês tenham gostado, e curtido, vou, encerrar, encerrar agora, e voltarei, nos próximos vídeos, do canal, que inclusive, será nessa próxima, missão secundária, que irei fazê-la, inflado, sem que eu não vou usar, esse, nível, né, que eu subi, porque seria, algo meio, desproporcional, já que eu estou, jogando, né, as gameplaces, contínuas, de forma, natural, no jogo, como eu faço, o backup, dos meus save games, eu vou excluir, esse save, excluir, não o save game, vou excluir, esse save que foi, que será feito, né, o jogo vai salvar, quando eu for sair, eu vou excluir, esse save, eu vou pegar meu save anterior, que eu fiz de backup, e vou substituir, e vou voltar, a ter, os 24, é, o nível 24, de lenda, então galera, um grande abraço, para todos vocês, e até, os próximos vídeos, fui!